As obras de remodelação do Sintético no Complexo Esportivo de Santo António estão em andamento. A grande novidade do futuro relevado Sintético será o aumento das dimensões do mesmo, de maneira a poder receber jogos dos campeonatos profissionais. Este Sintético já era um pouco antigo e derivado também à quantidade de treinos que tem. Estava um pouco já desgastado e bem a administração e a direcção do clube decidiu fazer a troca do Sintético. Posteriormente pensou-se, uma vez que se ia mudar o Sintético, para alargarmos o campo para os 64 metros de largura que permite que já possa haver jogos aqui do Campeonato Nacional de Juniors, por exemplo, e também da Liga Feminina. O coordenador referiu ainda que este será um Sintético de última geração, No entanto, irá precisar de muitos cuidados na mesma, para que se mantenha sempre em ótimo estado para a prática desportiva desejada. O Sintético de uma grande qualidade, é mesmo o último Sintético que está neste momento a ser feito, é da última geração que vai ser colocada aqui. Preciso ter manutenção, às vezes pensa-se que o facto do Sintético não necessita, mas necessita de bastante manutenção e de um sistema também de regue, havendo esse cuidado, portanto é bom que se dure muitos anos. As obras no Sintético deverão terminar no mês de Agosto, ficando assim à espera que os campeonatos de futebol feminino e de formação regressem para que seja utilizado regularmente.